Bem-vindo ao canal escatológico, estou aqui com o livrinho, manual do professor Pardal, original, bem conservado, e esse livro foi comprado pelo meu pai, ele me deu de presente em 1973, 1973, e o manual do professor Pardal fez muito sucesso entre as crianças, ainda mais as crianças que eram meio nerds, que gostavam de ciência, de curiosidades científicas, coisas a respeito das invenções, os pardais de verdade, Grambel, Edson, conta a historinha dele aqui, que a gente sabe que é muito diferente do que está escrito aqui, né, mas para criança, né, aquela coisa, fantasia, e um pouquinho de mentira, né pessoal? Então eu estava, peguei isso aqui, tive a curiosidade de reler, né, hoje eu peguei aqui, aí tive a ideia de fazer esse vídeo, Então aqui, ó, está aqui, a era dos satélites, vejam só, está aqui o pateta, né, super pateta, o super pateta é o globoloide, viu pessoal? Não é à toa que eles colocaram aqui, ó, né, a Terra aqui, lançando o satélite, pum, batendo na cabeça do pateta, do super pateta, globoloide, e, né, fala assim, ó, seu idiota, tá aqui, você acredita que, né, os satélites existem, né, que estão aí por todo lado, né, que estão aqui orbitando a Terra, um monte de lixo espacial, né, É isso aí, super pateta, pá, bom, então ele diz aqui, 4 de outubro de 1957, 60 anos, do solo da União Soviética é lançado o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, Bom, então vai fazer 60 anos, certamente os globoloide e a mídia, né, vai fazer aquele escarcel, né, eles vão comemorar, vai publicar até na revista, nas revistas aí da grande mídia, né, esse grande evento, vão comemorar, é o Putin vai lá fazer alguma coisa, já estou imaginando aqui, ó, 4 de outubro de 1957, 4 de outubro de 1957, do solo da União Soviética é lançado o primeiro satélite artificial da Terra, o Sputnik 1, inaugurava-se uma nova fase na história da humanidade, a era espacial. Um mês depois, o Sputnik 2, muito maior, era lançado, colocando em órbita terrestre a primeira criatura viva, a cadela laica. Depois, o satélite americano Vanguard 1, de cerca de 1,5 kg de peso, dava à humanidade a primeira pista de que o nosso planeta tem forma de pera. Então, isso aqui me chamou a atenção. Então, foi o Vanguard 1, lançado pela NASA, que deu a primeira pista a nós, humanos, de que vivemos em um planeta em forma de pera. Bom, aí eu fui pesquisar, né, a respeito desse Vanguard 1. Aí, digitei lá no Dr. Google, e apareceu aqui, na Wikipédia, né, Vanguard 1. Vamos ver o que é que falam dele, hein? O Vanguard 1. O Vanguard 1 foi o quarto satélite artificial lançado pelos Estados Unidos da América. E vejam só, e atualmente é o mais antigo satélite que ainda permanece orbitando a Terra. Olha que tecnologia de 1957, hein? Só uma geladeira daquelas que não acaba, pessoal. Feito de que é chumbo, né? Alguma coisa muito rapaz. Seria Titã? Esse satélite não está mais operacional. Ou seja, não está mais se comunicando com a Terra. O Vanguard 1 permanece com uma peça mais antiga de lixo espacial, ainda em órbita na atualidade. Puxa, espero que ele gire, 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 e caia aqui, bem no meu quintal, para eu poder pegar esse negócio, rapaz. E aí eu vou vender bem caro, lá no OLX, né? No Mercado Livre, etc. Vamos ter que pagar caro para ter esse Vanguard 1, hein? É. Aí ele vai falando, né? Agora, interessante é o seguinte. O Vanguard 1, né? Aqui, uma concepção artística. Uma concepção artística do Vanguard 1 em órbita. Aqui, ó. O artista fez a concepção, né? Dele aqui. Interessante que esse cara, ele colocou aqui, parece que, né? Nessa concepção aqui, o horizonte está plano, né? Está plano, assim. E aqui aparece um monte de estrela, né, pessoal? Aparece estrela. É porque na mente das pessoas, se o sujeito vai ao espaço, né? Ele vai ver estrelas. Agora, a NASA, os astronautas, vão para lá e eles não veem estrelas, né? Aí tem aqui o Intelsat. Aí ele depois continua. Eu vou mostrar para vocês outra foto aqui, já, já. Aí ele fala assim. Até hoje, quer dizer, até aquele ano de 73, né? Foram já lançados por diferentes países mais de 500 satélites dos mais variados tipos, destinados a diversas finalidades. Reconhecimento, comunicações, observações meteorológicas, etc. O Intelsat, por exemplo, é um satélite de comunicações. Bom, aí está aqui. Esse aqui é o Intelsat 6, viu? Que está sendo aí, parece que, manipulado pelos astronautas da Endeavor. Vejam só, gente. Olha que montagem tosca, né? A Terra aqui, essa curvatura aqui, né? Ridícula, que não existe. Poxa, bem pequenininha a Terra, né? A Terra é pequena demais. Aí, vejam só, onde é que estão as estrelas aqui? Hã? Agora uma pergunta. Se o Vanguard 1, né? Descobriu, vejam só. Vejam só. Que nós não vivemos em uma bola, né? Mas vivemos num planeta em formato de pera. Está aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Os dados do rastreamento, feito por esse Vanguard 1, os dados do rastreamento foram usados para mostrar que o formato da Terra tem uma assimetria norte-sul, associada ao formato de uma fruta, como uma pera, com seu cabo no polo norte. Esses sinais de rádio foram também usados para determinar a carga elétrica total entre o satélite e as estações receptoras terrestres. Bom, então, o Vanguard 1 determinou, demonstrou, né? Foi um experimento. Foi uma coisa científica. Gente, foi um experimento. Isso aqui foi ciência, né? E demonstrou, né? Através de os dados rastreados que vivemos em um planeta em forma de pera. Uma pera, assim, assim, uma pera. Acho que é assim. Bom, mas então, por que cargas d'água, nós temos uma foto da Terra? Tirada, né? Aqui pela NASA. Vejam só. Aí. Olha que foto. Que bolinha bonitinha, né? Hã? Quer dizer, aqui a Lua. Cadê? Isso aqui é pera, pessoal? Isso é um formato de pera? Eu não estou entendendo, então. Quer dizer que eles lançam um satélite. Para comprovar lá o formato da Terra, Descobrem que vivemos em um planeta No formato de pera. E a partir daí, Você pode pesquisar lá. Fotos da NASA. Isso aqui eu pesquisei. Fotos da NASA. Fotos. Da Terra. Tiradas pela NASA. Você coloca lá na internet. E aí, o que que você vê? É uma pera? Estamos vendo aqui uma pera? Ou é uma bola? Uma bola que, na verdade, para eles é um globo, né? Uma esfera. É isso que estamos vendo aqui. E isso aqui é do site da NASA, viu, pessoal? A mesma NASA que afirma que o satélite Vanguard 1 disse Que os dados enviados deste satélite para a própria NASA Que a Terra é uma pera e não o formato de bola de futebol. Bom, daí você vê a incongruência desses caras, né? Você vê o tanto que a NASA é contraditória. E assim os globulóides o são também. Porque eles não conseguem formar uma teoria coerente. Não conseguem nem interpretar os fatos. E eles se embananam, né? Fala uma mentira ali, outra mentira aqui e pronto. Aí fica tudo desanda, não é? Bom, aí aqui ele fala. Em abril de 61, pela primeira vez, um homem era lançado no espaço. Yuri Gagarin, etc, etc. A cosmonave americana Apolo 8, levando a bordo os astronautas Frank Bormer, James Love e William Anders, rumava a Lua para dar uma volta em torno do satélite natural da Terra. Aí ele fala de Neil Armstrong e Edwin Aldrin, que pisaram na Lua, e aí ele fala. Vejam só que interessante. Isso foi em 73, né? Apesar dessas façanhas extraordinárias, a conquista espacial apenas começou. Já se lançaram sondas para Marte, Vênus e Júpiter. Estão projetadas estações espaciais destinadas a dar cobertura às cosmonáveis em trânsito para outros planetas. Gente, ficção científica total, né? E a gente viu isso aqui ficar, ó, que legal, né? Satélites tanques para armazenar ar, alimentação e combustíveis. Fala aqui. Satélites tanques para armazenar ar, alimentação e combustíveis e abastecer os veículos espaciais. Foguetes fotônicos, movidos a partículas de luz e capazes de alcançar velocidades mirabolantes. Novos mundos estarão, então, ao alcance da exploração humana. Está para chegar o dia da grande aventura. Está para chegar mesmo e nunca vai chegar. Porque aqui, da Terra, ninguém sai, meu amigo. Né? Pode pesquisar. A Terra é plana, existe um domo. Existe um domo. Mas como, veja só, desde criancinha, desde que a pessoa é criança, eles têm que fazer a cabeça, né? Do pessoal, desde que é menininho. Né? Então, essas literaturas que parecem, assim, tão inocentes, né? Mas que falam mentiras. Para a humanidade aí ser sempre enganada e desviando verba e dinheiro para, né? Essas fabricantes aí de satélites, né? Pesquisa na internet a Intelsat. A sede dessa Intelsat aí, né? Que fica em Luxemburgo. Né? Tem uma pirâmide, assim, ó. Uma pirâmide, Iluminati, Maçônica, né? Falaram assim, ó. Nós estamos enganando vocês, viu? Patetas. Patetas. Globolóides. Os satélites, pum, batendo na sua cabeça, viu? Então, vejam só. Aí, então... Mas não satisfeitos. Os caras não estão satisfeitos em enganar. Eles não satisfeitos em enganar crianças. Eles, então... Não, vamos enganar os adultos mesmo, né? Porque os caras já têm... Então, quando as pessoas começam a, de repente, compreender a verdade, né? Sobre a Terra plana. Sobre a Palavra de Deus. Aí o cara vai e compra a Bíblia dessa aqui. Bíblia da Escola Bíblica. Aí o quê? O comentarista fala a respeito de Jó, capítulo 37, versículo 18. Que Jó fala a respeito de Deus, né? O que faz, né? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Aqui, ó. Inclina Jó os ouvidos a isto. Pare e considere-a. Pare e considere as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus as opera e como faz esplandecer o relâmpago da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Que faz aquecer as tuas vestes quando acalma sobre a Terra por causa do vento sul? Ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido? Então eles sabiam. E até mesmo por revelação divina, não é? De que existe um dom. É isso aí. 3, 2, 1. 4, 2, 1. 4, 2, 2, 1. 4, 2, 1. 5, 2, 1. Portanto, apesar dos homens envolvidos nas histórias bíblicas, apesar dos homens que escreveram os livros bíblicos saberem por revelação divina como era ou como é o mundo no qual vivemos, veio um cara esperto, mais inteligente que todo mundo, ou um dito cristão que deseja agradar o academicismo fajuto, agradar aqueles que se dizem cientistas, detentores do verdadeiro conhecimento, e para não ficar mal visto por esses, por essa turminha da pseudociência, por esses falsos cientistas, então o que ele faz? Ele, então, afirma que a palavra de Deus é mito, para não ser visto pelo mundo como um sujeito idiota, porque essas pessoas que desprezam a Deus, também desprezam a sua palavra. Então, a mídia, você pode ir em qualquer revistazinha ridícula dessas aí, que ensina ciência, está cheio delas aí, essas editoras aí, dá para citar um monte delas. Bom, então eles falam direto, fazem reportagem, Jesus realmente existiu, a Bíblia é verdade, e sempre para concluir que é mentira, certo? Então, a conclusão dos estudos desses caras, é sempre para colocar em dúvida a palavra de Deus. Bom, aí o cara coloca aqui, saiba mais, um quadrinho aqui, saiba mais, vamos ver. Vamos aprender aqui, a verdade, com esse sujeito, que ele acaba de nos dar a resposta, através de um comentário magnífico, que eu vou ler, sobre a interpretação do texto, e os caras se incomodam muito com isso, em demonstrar que isso aqui é mentira, porque existe um conhecimento falso, é claro, que vai além das verdades reveladas, mas é que nós devemos, então, nos adequar a esse falso conhecimento. já não existe, então, o que eles querem? Eles querem colocar na mente das pessoas, que não existe conflito, entre a pseudociência, e as escrituras, mas eles estão mentindo para você, certo? E nós, então, nós compramos gato por lebre. Então, vamos ver aqui. Cosmologia do Antigo Testamento. Aí ele vai comentar o texto de Jó. A Cosmologia do Antigo Testamento diz respeito à forma como as pessoas da Antiguidade entendiam o Universo. Aquele pessoal lá, ele está dizendo, é um monte de idiota. Eles entendiam totalmente errado, viu? Tanto sua composição, quanto sua criação e manutenção. Então, eles acreditavam, por exemplo, que foi Deus que criou tudo. A manutenção, a palavra, diz que quem mantém o Universo é Cristo. Na verdade, a palavra, os mundos. Já temos um vídeo aqui, falando a respeito disso. Então, quem mantém tudo, é a palavra de Deus. Não. É a gravidade. Bom, ele está dizendo isso aqui nas entrelinhas. Então, apesar da abordagem monoteísta da criação bíblica, as pessoas do Antigo Testamento não eram diferentes de seus contemporâneos em relação à interpretação do mundo. Este pensamento se expressa de forma vívida na Bíblia por meio de três níveis no Universo. Coloca aqui o Universo maiúsculo. Como se vê em Êxodo 24, os céus, a terra e debaixo da terra. Ué, mas não é isso mesmo? Que a Bíblia revela? Que existem, existem os céus? A terra é o que está abaixo da terra, poxa. Que a palavra revela. É o inferno. Aí tem o céu onde Deus está sentado em seu trono e ele tudo vê lá de cima. Então, aqui para esses caras, Deus está em outra dimensão. O céu é outra dimensão. É um portal. Abre um portal dimensional. Aí o cara entra lá no céu. É isso mesmo. Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu sou lá de cima. Vocês cá de baixo. Jesus falou sempre isso. Então, Jesus também estava errado. Jesus também, perdão. Jesus também estava errado. Foi uma pessoa, ou é uma pessoa completamente errada. Correto mesmo? É o Einstein. É o Stephen Hawking. É o Dawkins. Esses caras aí que esses pseudo-comentaristas aí, falsos comentaristas das escrituras, ficam aí endeusando. E você, como um abestado, você vai ler. Você que acredita neles, você vai ser enganado, meu caro. os discursos poéticos de Jó recorrem a essa interpretação do mundo e nos servem de síntese dessa cosmologia antiga. Tudo isso aqui é bobagem. É a história antiga que não serve para nada. É só poesia. Viu? Só poesia. É isso que eles estão falando. Estão comentando as escrituras, mas a abordagem deles é de que as escrituras são algo totalmente ultrapassado. Aí eles falam, o primeiro nível consiste no céu sustentado por um firmamento rígido. mas isso não é algo que eles entendiam porque eles eram burros, não. Eles sabiam disso por revelação divina. E também pela observação. Eles observaram com seus sentidos. Eles nunca sentiram a terra girar. também há o relato do milagre de Josué onde a lua e o sol pararam e se detiveram. Não foi a terra que parou como tem gente aí dizendo que o milagre de Deus foi fazer a terra parar. Entendeu? Então, esse cara que fala isso ou quem fala isso está totalmente errado. Está distorcendo as escrituras para fazer com que ela se encaixe na teoria heliocêntrica onde o sol é o deus deles. São adoradores do sol. Eles adoram olhando para o oriente. São os maçons. E são vinculados à maçonaria. Aqueles que adoram o deus sol. é o grande oriente. É o nascimento do sol. É o sol. Então, pesquisem como um domo que toca os limites da terra no horizonte com fins da luz e das trevas. Jó 26.10 Esse firmamento foi criado para separar as águas. Sim, aqui ele está falando certo. mas ele diz que isso era uma concepção que caiu por terra porque a ciência é moderna que é capitaneada pela NASA no que diz respeito a essa falsa cosmogonia. a falsa ciência é que deve prevalecer segundo eles esses comentaristas aqui porque a falsa ciência capitaneada pela NASA provou uma coisa totalmente diferente mas tudo uma falsa criação a falsa criação esse firmamento foi criado para separar as águas reclusas acima do firmamento no céu e abaixo da terra esse firmamento ele diz possuiria janelas por meio das quais a água da chuva caía etc e tal aí ele continua falando um monte de bobagem aqui certo então esses são os comentaristas hoje que estão comentando as nossas bíblias de estudo né que andam de mãos dadas com o cientificismo e a falsa ciência e afirmam que tudo isso aqui né que a palavra de Deus né não passa de poesia não passa de invenção e imaginação do ser humano é isso que eles acreditam né então muito cuidado pessoal quando estiver lendo né comentários bíblicos de pessoas que não são comprometidas com a verdade das escrituras tudo bem fica a dica taten tépustos o tépustos tudo bem Geld